O outro surtou também, mais um surtado, lá no Nova Sintra, né, que o candidato não ganhou a eleição e saiu com a arma dando tiro em todo mundo, matou, matou um jovem de 28 anos de idade, garanto pra você, garanto pra você, o que quiser, aposto que você quiser, vai entrar na justiça, não, tem problema, dificuldade, surto, aí a pena que era de 30 anos, cai pra 10, fica 5, tem que ficar em casa, porque tem problema de cabeça, não pode ficar na cadeia, o cara matou. Cruelmente, o Pedro Henrique, gente, Pedro Henrique Dias, de 28 anos, um garoto querido demais no Nova Sintra, todo mundo gostava, adorava o Pedro no Nova Sintra, ele matou o Pedro, ele feriu uma criança que tava no TI, tá na UTI, uma criança, e mais outras duas pessoas baleadas, mas o que? Surtou, né, eu bebi, fiquei maluco, peguei a arma e saí atirando em todo mundo. Chega! Até quando, Lorena Duarte? Muitos parentes e amigos foram ao cemitério em contagem pra dar o último adeus ao jovem. Entre todos, muita dor e comoção. A camisa do Atlético, time do coração de Pedro, foi a forma encontrada pra homenagear o advogado. Não tinha como fazer uma homenagem merecida pra ele, é atleticano doente. Ele é muito querido, vai ficar na nossa memória aí, o resto das nossas vidas, e o que fizeram com ele aí, sem palavras. Pedro Henrique Dias Soares foi morto em um bar na garagem de casa na Avenida Tereza Cristina, no bairro Nova Sintra, durante uma comemoração política. A mãe do jovem também foi atingida. Ela foi encaminhada ao Hospital João XXIII, já recebeu alta e participou do velório do filho. Mas parentes pediram para que ela não fosse filmada. Uma amiga da família também ficou ferida e segue internada no João XXIII. Antes do ataque, que terminou com a morte de Pedro e as duas mulheres feridas, o suspeito ainda atirou em uma mulher de 47 anos e uma menina de 12, mãe e filha, na rua Tombador, também no bairro Nova Sintra. O suspeito foi preso com duas pistolas logo após o crime e teria alegado em depoimento que tem problemas psiquiátricos. A família de Pedro ainda busca uma explicação para o crime e espera por justiça. O tirador apareceu tirando, então, pra saber com ele direitinho o porquê que ele fez isso, acabou com a família, do nada, a troca de nada, por quê? Ô gente, vou mandar um abraço à família do Pedro Henrique. Eu entrevistei, o Pedro Henrique já foi no seu nome e no seu bairro, entrevistei, torcedor do galo. Um jovem apaixonado pelo Atlético, pela vida, tava lá com a família, domingo à noite, e aí... Ai, mas eu surtei, ó, mas... Ó, se tiver um advogado meia boca, meia boca, põe esse assassino na rua. Põe, porque vai dizer... Não, transtorno psiquiátrico, blá, tá na rua. No Brasil, crime compensa. Ah, te contar, viu, gente? Deixa eu mandar um abraço aqui, você tá se perguntando, ué, o Thiago Reis tá nessa falazaiada hoje aí, cadê o Renato Rios Neto? O Renatão tá de férias. Ô, Renatão, beijo pra você, meu irmão. Tá descansando, vai pegar aquela praia e daqui a pouquinho o Renatão tá de volta. Por isso que eu tô sozinho hoje aqui nessa falazaiada, né? Mas eu espero que você esteja gostando. E você também, viu, Renato? Um beijo pra você, meu irmão, bom descanso. Olha, uma mulher... É aquela imagem? É aquela, minha diretora, no meio da praça? Meu...